Boa noite pessoal, meu nome é Giovanni, sou aqui do estado de Minas Gerais, terrinha aí do pão de queijo. Bom pessoal, é com muita alegria que eu venho falar pra vocês do curso aulasdecontrabaixo.com do grande músico e contrabaixista Túlio de Mello. Pessoal, estou muito satisfeito com o curso. Ele está me ajudando muito, o meu estudo, no desenvolvimento a este maravilhoso instrumento, que é o contrabaixo, instrumento este aí que eu amo e amo de paixão. Estou muito satisfeito mesmo, porque professor alto nível, top, é um cara que sabe pra si e, mais importante, sabe passar, sabe transmitir este conhecimento pra nós alunos. Isto é fundamental. Material didático de excelente qualidade, fácil compreensão. Foi criado um grupo, um WhatsApp, específico pra nós alunos, aonde qualquer dúvida que temos, e o Túlio já deixou bem transparente, por mais simples e por mais boba que seja a pergunta, me encaminhe, que eu vou responder. E realmente ele está disposto mesmo a dar toda a sua atenção e caminhar junto com a gente durante o curso pra que a gente consiga desenvolver musicalmente. Isso é muito importante. Eu estou amando, estou gostando e gostando muito. Portanto, eu convido todos vocês, desde aqueles que ainda estão iniciando ou que já estão no nível intermediário e que ainda avançar, ainda mais, vem conosco. Tchau.